Música Música Quanta gente curtiu isso, Anjo? Quando estourou do Cláudio, tinha um rapaz chamado Cunha Neto, nosso grande amigo radialista. Aí a gente falava, Cunha tá aí, Geraldo, cuidado. É verdade. Um abraço pra Cunha Neto, onde quer que ele esteja por esse Brasil. Ô Cláudio Fontana, você tá com... Você me mostrou um monte de CD aqui. Ah, os meus trabalhos, né? Tá aqui, né? Exato. É tanta coisa, né? É verdade. Eu tenho dois livros escritos. Um livro é o São Luís, Ilha do Amor, que eu tô te ozequeando, onde eu conto... Pra cada rua da minha cidade, São Luís, eu fiz verso e prosa contando o nome antigo e o nome novo. Aí tem minhas músicas, aí tem a culinária do Maranhão, muita coisa. Já vou pegar uma receitinha aqui, hein? É, tem coisa. Eu escrevi esse livro também, que é... O nosso querido Sidney de Oliveira é devoto de Frei Galvão, como eu também. Nosso primeiro santo brasileiro. Eu escrevi há sete anos a história da vida do Frei Galvão e divulgo. Sou divulgador oficial do Frei Galvão no Brasil. Tem um programa na Rádio 9 de Julho, que é a Rádio Católica, onde todo sábado, de uma às duas da tarde, eu leio as graças, os milagres ocorridos. E canto onde quer do Brasil que eu venha ao domingo, na missa das 10h30, lá tô eu, Cláudio Fontana, cantando as canções que eu fiz pra Frei Galvão. E essas canções estão em dois CDs. Esse aqui é um CD duplo, onde tem as canções, e o outro que é o CD que eu declamo. Igual o Cid Moreira, né? Tá mais bonito que o Cid Moreira, eu declamando a vida do Frei Galvão. Que maravilha. O Frei Galvão tá pertinho ali de Lorena, ali em Guaratinguetá. Guaratinguetá, um abraço pra Guaratinguetá e Lorena, ali no Vale do Paraíba. Exatamente. Seu Tom Maia e Dona Tereza Maia, que são da família, querido. Isso, Tom Maia, lá de Guaratinguetá. Da família de Guaratinguetá, um abraço em todos eles. Mas Frei Galvão está sepultado no Mosteiro da Luz, bem no centro de São Paulo, ali na Avenida Tiradentes 676. Todos convidados. Que maravilha. Mas aproveitando agora, deixa o teu telefone pra show. Meu telefone pra falar nisso, eu tenho um show hoje, em domingo, daqui a pouco, lá perto do Itaquerão, do Corinthians. Alô, torcida corinthiana. É no 676, é no Dallas Social, Dallas Club. Todo mundo, eu vou cantar com a banda, a famosa banda que faz o ultra-baile, hein? Maravilhosa. Estão todos lá. Banda Reflexo? Banda Reflexo. Todos nós esperando você. Lembrando dos bons temas da Jovem Guarda. Meu telefone, em qualquer lugar do Brasil. Tá aí, embaixo do vídeo. Isso, 11-5041-3849 ou 993-2607-28, São Paulo. Beleza. Mas, antes, o telefone tá no vídeo. Antes de, depois de dar o telefone, falar do seu CD, vamos ouvir uma moda aí. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Essa eu vou ter que cantar em pé, porque é alta demais. Qual é? É mais uma italiana, se não me engano, não é? É italiana, não é bonito? Vamos lá. Vamos lá, vamos ouvir. Então, enquanto isso, eu vou dando meus remates aqui, hein? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Lançar. Não tem a venda ainda, porque nós estamos conversando com uma gravadora para lançar, porque tem que solicitar a liberação das músicas e tudo mais, falar com a Itália e tudo mais. Mas logo, logo vai estar a venda. Mas no meu show a gente tem. Inclusive, dia 15 de abril agora, estarei no Ultra Baile. No Clube Homes, no Ultra Baile da Ultra Far, uma festa muito bonita. Estarei cantando todas as canções. E há muitos shows pela frente. Telefone para show. É o 5572-9417. 5572-9417. Leve o máximo pelo mínimo. O telefone está no vídeo. Bom, eu vou pedir agora que... Nós estamos aqui na época da Semana Santa, né? Exato. Bom, eu vou pedir para o Claudio Fontana, para ele fazer um solo de viola, para eu falar um... Um pequeno texto de Catulo da Paixão Cearense, que tem me pedido. O pessoal manda e-mail pedindo para eu falar esse texto. Só para lembrar para você que Catulo da Paixão Cearense, mesmo com esse nome Cearense, ele nasceu em São Luís do Maranhão, na rua Oswaldo Cruz. E eu, como maranhense, faço questão de fazer esse registro aqui agora. Encontrando-me com um sertanejo, perto de um pé de maracujá, eu então perguntei... Diga-me, caro sertanejo, por que razão que nasce roxa a flor do maracujá? Ah, então, se o senhor não sabe, então eu vou lhe contar a razão por que nasce branca e roxa a flor do maracujá. Maracujá, já foi branco, eu posso interro e jurar. Mais branco que caridade, mais brando que o luar. Ah, um dafro batia nele lá para os confins do sertão. Maracujá, mas parecia um ninho de argudão. Aí depois, há muito tempo, num mês que eu nem me lembro se foi maio, junho, janeiro ou setembro, Nosso Senhor Jesus Cristo foi condenado a morrer numa cruz crucificado, longe daqui, como o quê? Ah, pregaram o Cristo a martelo. E foi tamanha crueza que a natureza inteirinha pôs-se a chorar de tristeza. Chorava os campos, as folhas, ribeira. Sabiá também chorava nos gaio da laranjeira. Mas havia ali, bem pertinho da cruz, um pé de maracujá, carregadinho de flor. E o sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo, sangue pisado de dor, escorria pela cruz, tingindo todas as flores. Eis aqui, seu moço, a história que eu vi contar, da razão por que nasce branca e roxa, a flor do maracujá. Mil novecentos e setenta e três Tanto tempo faz que ele morreu, o mundo se modificou, mas ninguém jamais o esqueceu. E eu sou ligado no que ele falou, sou parado no que ele deixou. O mundo só será feliz se a gente cultivar o amor Ei, irmão, vamos seguir com fé Tudo o que ensinou o homem de Nazaré Ei, irmão, vamos seguir com fé Tudo o que ensinou o homem de Nazaré Reis e rainhas que esse mundo viu Todo um povo sempre dirigiu Caminhando em busca de uma luz Sob o símbolo de sua cruz E eu sou ligado no que ele falou Sou parado no que ele deixou O mundo só será feliz Se a gente cultivar o amor Ei, irmão, vamos seguir com fé Tudo o que ensinou o homem de Nazaré Ei, irmão, vamos seguir com fé Tudo o que ensinou o homem de Nazaré Ele era um rei Mas foi humilde o tempo inteiro Ele foi filho de um carpinteiro E nasceu em uma manjedoura Não saiu jamais Muito longe de sua cidade Não cursou nenhuma faculdade Mas na vida ele foi doutor Ele modificou o mundo inteiro Ele modificou o mundo inteiro Ele modificou o nosso povo Ele é o mesmo Ele é o mesmo